Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre de que forma os colonizadores lusitanos conseguiram dominar os nativos indígenas. Através do processo de catequização, que consecutivamente houve um processo de doutrinação para que os nativos aceitassem a colonização. Mas para catequizar foi necessário ensinar os nativos indígenas a língua do conquistador. O que eu quero fazer com isso, fazer um comparativo que há uns tempos atrás eu fiz um vídeo falando de doutrinação marxista, o mais recente, e veio uma pessoa indagar que eu estou errado. E para até mostrar com mais clareza o que é, até para se doutrinar é necessário ensinar a ler. É isso, eles ensinaram o nativo a ler e escrever o idioma do colonizador. Consecutivamente, fez o processo de aculturação das nações indígenas que aqui viviam. E dessa feita, fez a questão da doutrinação. Doutrinação esta, que se comparava à teoria da doutrinação marxista, dá para ver que não tem uma doutrinação marxista pelo simples fato que nas escolas brasileiras não estão ensinando um menino, as crianças nem a lerem o que dirá doutrinar do ponto de vista do marxismo. Que não pode nem do ponto de vista marxista, nem do ponto de vista capitalista. Porque, imagina uma escola em que os pais de um aluno fossem socialistas e um professor começasse a falar bem do capitalismo. Será que esse pai, essa mãe socialista teria o mesmo direito de processar a escola do que aquele pai que acha que o filho está sendo doutrinado pelo marxismo? Não, isso é o seguinte, os defensores dessa doutrina, só o meu pensamento presta, o do outro pode jogar no lixo. É literalmente isso. E a história do processo de doutrinação, de aceitação do nativo, as ideias de conquista do colonizador ocorre através da catequese e da alfabetização desses índios, sendo agentes da nossa educação naquele período em questão. E para você fazer um comparativo do que eu fiz, falei, é isso. Toda escola é doutrinária. Algo que não deve ser, deve ser apreciado. Falado assim, o capitalismo tem pontos positivos? Mostra qual. O socialismo tem pontos positivos? Mostra qual. O que era ideal para a sociedade? Era um mundo que juntasse as partes positivas de cada ideia e formasse um novo modelo de sociedade própria, sem precisar desse ódio, essa divisão social nossa. É aquela lógica, né? Dividir para conquistar. Um povo unido é um povo que batalha mais fácil pelos seus direitos. Um povo desunido é um povo mais fácil de ser dominado. E aqui espero que o YouTube não desmonetize, porque esse vídeo eu quero estabelecer um diálogo no campo das ideias. A importância, para falar, a importância da escola, da escola crítica, que não é doutrinação, e tampouco questionar essa ideia novamente, porque para que se haja doutrinação, é necessário fazer o mínimo para o estudante, fazer ele aprender a ler. E a realidade do Brasil não está dessa forma. Existem alunos chegando ao terceiro ano do ensino médio sem saber ler e escrever direito. E vem pessoas dizerem que exigem doutrinação. É meio complicado em dizer, né? Pois bem, galera, comentem aí. Dê o joinha, dê o joinha. Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal para o crescimento dos Ciências Humanas TV. E falou!